Visita, dica, super bacana, restaurante, bar, pouso e decolagem. E a visita hoje aqui, mais uma vez, no pouso e decolagem, esse lugar super chamoso aqui pertinho do aeroporto. E nós já estamos no final do ano, Dani. Já está na hora das confraternizações na casa? Sim, nós temos pacotes para empresas, inclusive já temos reservas confirmadas para fim de novembro e começo de dezembro. Então nós já temos pacotes montados com porções, refrigerante, suco à vontade, pacotes com cerveja inclusa, pacotes com alacarte, a gente monta também. Então nós já fizemos reservas para a empresa que optou por fazer um jantar e temos reservas que eles optaram por aperitivos e cerveja para o pessoal. Então quem tiver interesse, quiser procurar, em algumas datas a gente já nem tem mais, porque dependendo da quantidade de pessoas, a gente tem reserva de 70 pessoas. Então naquele dia a gente procura não fazer outra, para poder também dar um bom atendimento para essa reserva que está aqui, porque tem o público em geral, que já vai estar na casa também, né? A casa consegue atender até quantas pessoas numa festa dessa? O que a gente costuma fazer é no máximo 120 pessoas, que é o que comporta a parte do salão, porque as pessoas não querem se separar. Então ali cabe 120 pessoas, dá para acomodar. E uma grande novidade, o estacionamento está funcionando. Sim, finalmente. É um projeto que a gente vem desde o começo do ano, né? E agora já inaugurou, está sendo um sucesso. Foi necessário, a cidade precisa, né? Não somos nós. A cidade está precisando, em todos os lugares está tendo falta de estacionamento. E ele vai trazer conforto e segurança para o cliente, tem uma pessoa olhando os carros. Então é outra coisa, né? Você sentar para poder jantar ou almoçar com a sua família, com tranquilidade, sabendo que seu carro está seguro, é bem melhor para o cliente. Bom, sem contar que é uma delícia ir em um lugar e estacionar o carro rapidinho, né? Ninguém gosta de ficar rodando, procurando um lugar para estacionar também, né? É, ninguém gosta e... E como eu disse mesmo, né? Realmente o principal é a segurança, né? Esse é o principal. E depois é a comodidade, porque a gente gosta de chegar, estacionar logo. É do brasileiro querer essa comodidade de parar perto de onde ele vai, né? Ele não quer andar muito. Então trouxe os dois, trouxe a segurança e esse conforto para ele. Vamos lembrar para o pessoal que dia a casa abre, os horários? Terça e domingo, a partir das 5 horas. E no domingo, a partir do meio-dia, temos o delivery todos os dias. Enquanto a casa está aberta, temos o delivery, música ao vivo todos os dias. Continuamos toda quinta, à noite, todo domingo no almoço com o Palhaço Paçoca, interagindo e brincando com as crianças no playground. E o melhor Alacarte de Rio Preto também continua. Bom, gente, então vamos reservar, se não, porque se não reservar logo, fica sem também, né? Fica sem, tem que reservar, porque... Bom, o fim do ano está aí, né? O fim do ano é uma loucura. O fim do ano já está aí e daqui a pouco já estamos falando em 2018. Então obrigada, Dani, e sucesso. Obrigado você, Malu. Obrigado você, Malu.